No nosso livro, Casamento Blindado 2.0, há alguns novos capítulos que não estavam no livro original, Casamento Blindado. E um dos capítulos é o capítulo 21, onde nós tratamos da vida financeira do casal. Capítulo 21, Follow the Money, ou seja, do inglês, uma tradução livre de como rastrear o dinheiro. Primeiro, nós contamos ali inicialmente como o Cristiane e eu tivemos, no início do nosso casamento, alguns desencontros na questão financeira. Contamos um episódio quando nós tivemos o nosso primeiro cartão de crédito. E a Cristiane, toda motivada, entusiasmada, quando foi ao shopping e viu a primeira promoção, você já pode imaginar o que aconteceu. E gastou o que nós não podíamos gastar, porque simplesmente ela podia passar o cartão. E ali a gente conta mais detalhes no livro, como isso se desenrolou e foi um pouco traumático inicialmente para a Cristiane. Mas o que nós realmente ilustramos neste capítulo, tentamos pontuar para os casais, é a importância de cuidar da vida financeira para não deixar que ela destrua o ambiente, o clima da relação. É muito fácil você encontrar casais hoje que brigam, que se desentendem e rastrear esta briga, estes desentendimentos a algum assunto de dinheiro. Ou porque ele gasta sem falar com ela, gasta demais, ela pensa que o casal deve economizar, ele acha que eles têm para gastar. Ou porque ela quer trocar a mobília, ele acha que a mobília está boa. Ou porque ela quer ajudar os pais com algum dinheiro que estão precisando e ele não concorda. Enfim, são vários assuntos. As contas separadas, meu dinheiro, seu dinheiro, além das coisas naturais que todo mundo enfrenta, que são os altos e baixos, por exemplo, de uma situação financeira. Às vezes você está bem empregado, tem um bom salário, tem muito dinheiro e às vezes você tem que apertar os cintos. Então tudo isso afeta e pode afetar muito o casamento. Uma das coisas que mais revelam o estado de saúde de um casal é uma crise financeira. É uma questão de discórdia sobre assuntos de dinheiro. Então nós tratamos mais sobre isso no livro. E este conceito de rastrear o dinheiro, do inglês, que você sabe, na parte jurídica, investigativa, nós temos este conceito. A Lava Jato fez isso, a investigação da Lava Jato. O que eles fizeram? Eles rastrearam o dinheiro. De onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro? Se você rastrear o dinheiro, você descobre muita coisa. Porque o dinheiro não mente. O dinheiro existe, ele entra nas mãos e sai de alguma forma. E ele conta uma história, como ele entrou e como ele saiu. Então rastrear o dinheiro é uma estratégia muito eficaz para você entender o que está acontecendo. E encontrar culpados e inocentes também. Não é diferente no casamento. Então quando você, como casal, você marido, você esposa, quando você descobre que você precisa, não é um luxo, não é uma opção, mas você precisa rastrear o seu dinheiro. Ou seja, manter o controle, as rédeas, do que está acontecendo com o que entra, como entra e com o que sai da vida econômica de vocês. Então você entende o princípio do controle financeiro. E o princípio de não permitir que o problema financeiro afete o casal. Então o casal maduro entende isso muito bem. E entende que também, normalmente, em todo casal, há hábitos financeiros diferentes que cada um traz para dentro da relação. Eu vim, por exemplo, de uma família com um histórico de problemas financeiros. Então eu desenvolvi uma espécie de prevenção, no dito popular, ser mão de vaca, mão fechada. Não gastar se não tiver realmente absoluta necessidade. E já a Cristiane não. Ela passou no início da sua infância também um certo aperto. Depois teve mais condições. E ela não é, graças a Deus, a Cristiane, não é desperdiçadora. Graças a Deus, ela é muito controladora. Ela que cuida das finanças lá em casa. Mas ela tem uma visão financeira diferente da minha. A visão dela financeira é, olha, se a gente tem, podemos usar, vamos gastar e tal, se estamos precisando. E eu já sou mais conservador. E confesso, eu sou um pouco mais extremista nisso. E ela me ajudou muito nessa questão. E eu já mudei muito. Mas o casal inteligente, ele entende que cada um traz na bagagem uma forma diferente de lidar com dinheiro. Alguns veem o dinheiro como objeto de prazer. Eu posso gastar, eu tenho pra gastar, eu vou me dar esse prazer, vou me dar esse luxo. Se eu posso viajar, se eu posso comprar uma roupa melhor, de marca, se eu posso ficar no hotel de primeira classe, viajar à primeira classe, eu vou gastar. E outras pessoas veem, de um ponto de vista, mais conservador. Não, não preciso gastar, eu posso fazer com muito menos, etc. Então, cada um tem um ponto de vista diferente. E quando estes pontos de vista se chocam na relação, e um quer impor sobre o outro o seu jeito de lidar com dinheiro, a coisa pode ficar muito problemática. Por isso é importante que o primeiro conceito que o casal deve implementar na relação para resolver estes desencontros de opiniões na vida financeira é começar a aplicar o princípio de rastrear o dinheiro. Ou seja, ter um controle forte, rigoroso, no que entra e no que sai. E alguém tem que fazer isso. Em alguns casais, é o homem que faz isso melhor, em outros é a mulher. Quem normalmente é melhor com organização, com planilhas, com números, com recibos, faz esse trabalho melhor. Não quer dizer que é a pessoa que vai exclusivamente controlar as decisões financeiras, mas a pessoa que vai manter as redes nas mãos e vai, em parceria com a outra, com o parceiro, vai decidir o que podem e o que não podem fazer, diante dos números. Muito importante você entender isso. Porque a matemática é uma exata. A matemática não mente. Quando você coloca os números no papel, eles vão falar para você a história. Eles vão dizer para você se vocês podem comprar aquele jogo de sofá novo que vocês tanto querem ou que um tanto quer. Eles vão dizer se vocês podem comprar um carro este ano ou ficar com o carro velho por mais um ano. Eles vão dizer. Os números não mentem. E o casal precisa aprender a ter as rédeas dos números financeiros nas mãos e interpretá-los. Ter uma educação financeira básica. Isso é importante. Porque quando houver as discussões, as divergências de opiniões com respeito ao que fazer e o que não fazer com o dinheiro, quem vai ser o árbitro destas divergências? Adivinhe. Os números. Os números vão dizer o que realmente deve ser feito e o que pode ser feito diante da realidade de vocês. Então eu recomendo que vocês, casais que estão tendo problemas relacionados a dinheiro, que acabam entrando para outras áreas, egos feridos, xingamentos, acusações, humilhações, enfim. O problema financeiro se estende para todas as áreas do casal. Eu aconselho muito que vocês comecem a entender melhor sobre este tema e há um capítulo inteiro sobre isso no nosso novo livro, Casamento Blindado 2.0. Capítulo 21, especificamente, que não estava no primeiro livro e vale a pena. Você, marido, você, esposa, lerem, conversarem a respeito e, principalmente, implementarem isso na vida conjugal de vocês. Casamento Blindado 2.0, o seu casamento à prova de divórcio. Você encontra nas livrarias ou pode adquirir pelo site casamentoblindado.com. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto